O Gisele, vem cá, Gisele, vem cá, vem cá, vamos conversar isso, isso, deixa aí o microfone, deixa aí o microfone, deixa aí, que eu tenho aqui. Com licença, você me permite. Brasil, olha isso, Brasil. Que coisa. Não, mas dá uma volta, por favor. Olha, você só não brilha mais e tá mais bonita porque não dá. Olha isso. Que coisa. O que é a dança do bastão? Nesse horário, você ainda não pode falar. Fale por meias palavras. O que é a dança do bastão? A dança do bastão é uma dança folclórica. Então, tem algumas versões. Uma delas é que os pastores usavam os bastões para o próprio trabalho. E nas festas, à noite, eles iam, tipo, comer, tinham as fogueiras, a alimentação. Era uma dança festiva. Entendi. Os homens começaram, eles iniciaram essa dança. Eles levantavam e eles dançavam com os próprios bastões deles, que eram como os próprios cajados. Entendi. Aí, até que um dia, que uma mulher, uma das esposas, uma das mulheres da tribo, levantou-se e foi brincar com aquele bastão, também dançando e também mostrando que habilidade ela poderia ter. E se tornou uma dança, como outras danças folclóricas que nós temos, que são danças do povo, são histórias que acontecem naturalmente. Vamos ver a dança do bastão no mundo árabe. Gisele Marcelo. Gisele Marcelo. Gisele Marcelo. Música 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 Música